Olá, você que vai fazer o Enem, é importante saber como lidar com questões que envolvem logaritmos. Então você tem um enunciado bem longo, não precisa ler, essencialmente você só tem que saber que a função y é log de x e ela é dada por essa curva que o enunciado fez questão de fazer esse desenho degradê, mas ele é desnecessário. Ele vai dizer a você que existe uma certa medida n, você pode notar pela figura, mesmo sem ler, a questão que esses dois segmentos são iguais e eles valem, portanto, h sobre 2, uma vez que todo comprimento vale h. E, essencialmente, ele pede para você determinar o h em função do n. Como nós podemos fazer isso? Bom, como eu disse, aqui vale h sobre 2 e você tem que lembrar um pouco de geometria analítica. Na verdade, esse ponto é 0h sobre 2 e esse outro ponto, por outro lado, vai ser 0 menos h sobre 2. Bom, você pode ver pelo pontilhado que esse outro ponto também tem a mesma ordenada, que é a coordenada y, só que você não tem a abscissa dele. Então, você vai ter que invocar uma variável, né? E aí você chama a variável do nome que você quiser. Nesse caso, como nós temos a variável n, eu vou chamar essa aqui de m. Então, na verdade, esse ponto aqui vai ser o m0, né? O que eu estou dizendo, basicamente, é que essa distância aqui vale m. Bom, se essa distância vale m e essa aqui vale n, então, esse pontinho aqui, ele está no m mais n, 0, né? Basta você somar os comprimentos. E pronto. E por que eu precisei definir esse ponto aqui de baixo, né? Justamente por conta da propriedade ali do h sobre 2. Não é à toa. Essa modelagem matemática via geometria analítica não foi fortuita, porque o problema, ele está muito restrito no sentido de que esse segmento é igual a esse segmento. Então, você vai ter que utilizar isso a seu favor. E só dá para utilizar isso a seu favor se você utilizar esse ponto, justamente porque ele está a h sobre 2 do eixo horizontal, certo? Logo, esse ponto aqui, ele acaba estando definido porque ele vai ser o m menos h sobre 2, né? E por outro lado, esse outro ponto também está definido porque ele vai ser o m mais n, h sobre 2, certo? E com isso, você vai jogar essas informações na sua função. Então, vamos dizer que você tem o f de x, que é igual a y, que é igual ao log de x. Bom, vou usar o primeiro ponto substituindo o x por m mais n. Então, você vai ter que h sobre 2 é igual a log de m mais n. Justamente, né? Porque h sobre 2 é o valor de y que você obtém quando substitui o x por m mais n. Da mesma forma, você procede com esse ponto. Vamos, inclusive, destacá-los, porque eles são os pontos que vão te levar a resposta. Então, novamente, você vai substituir o y por menos h sobre 2 e o x por m. E já vem uma intuição matemática aqui de você que é necessário somar essas duas equações, né? Justamente porque você tem h sobre 2 em cima e menos h sobre 2 embaixo. Com a soma, você obtém o zero. Só que do outro lado da igualdade, você vai ser obrigado também a somar os logs. O que não é problema porque nós conhecemos uma propriedade que consegue coadunar a soma de logs. Quer dizer, a soma dos logs é o log do produto dos logaritmandos. Então, você pode reescrever isso aqui como o log do produto dos logaritmandos. Ou seja, m que multiplica m mais n, tudo isso é zero. Certo, um log só é zero quando o seu logaritmando vale 1. Então, eu posso dizer que m, m mais n é igual a 1. E você vai resolver em m. E por que você vai resolver em m? Ora, porque n, em princípio, é uma variável dada pelo problema. É um parâmetro. Você teve que invocar para o outro lado o m. Então, ele não deve estar contínuo na sua resposta, obviamente. E, portanto, como ele não pode estar contínuo na sua resposta, você deve escrevê-lo em função dos parâmetros que já foram dados pelo enunciado. Então, você vai fazer um Bhaskara, essencialmente, né? Só que na variável m, com o parâmetro n fornecido. Então, você vai ter menos n, mais ou menos, b² menos 4ac, dividido por 2a, né? Bom, e aí você vai ter que retornar a figura para descobrir qual sinal ali do discriminante você vai tomar. Porque o m, a princípio, ele é um número positivo porque a abscissa está à direita, né? Do seu eixo y. Então, certamente, m é um número positivo. Isso só é possível se você fizer a escolha do seu sinal de menos e não de mais. Porque perceba, né? Você vai ter um n² mais 4, com certeza, maior que n. Quando você fizer a distributiva desse sinal de menos, você vai ter um número positivo que é maior que o número negativo sendo subtraído. Então, você toma o sinal de menos, com isso você descobriu o valor de m. Só que você não quer m, você quer o valor de h. E aqui eu vou tomar a segunda equação, justamente porque ela só tem o m no seu logaritmando. E eu vou fazer, então, o isolamento da variável de interesse, que vai ser menos 2 vezes log de m, né? Posso jogar esse sinal de menos como expoente ali do m, e eu permaneço com 2. Então, eu vou ficar com log de m a menos 1. Vamos investigar o que é o m a menos 1. Bom, aqui eu vou fazer a distributiva ali do sinal. E, bom, se você prestar atenção, basta você inverter essa fração, né? E daí você vai ficar com 2 dividido por raiz quadrada de n² mais 4 menos n. E aí você faz uma racionalização trivial, só multiplicar pelo conjugado, né? E aí faz diferença de quadrados agora. Então, aqui não tem muito segredo, vai cancelar o n². E você, então, fica com raiz quadrada de n² mais 4 mais n, tudo isso dividido por 2. E está pronto, você descobriu quanto que vale o seu h em função de n. Basta você, então, tomar o log da raiz quadrada de n² mais 4 mais n, tudo isso dividido por 2. E isso, se você avaliasse nas alternativas, estava contido na alternativa E. É uma questão um tanto quanto difícil para o padrão do Enem, uma vez que você é mais requisitado a trabalhar de forma puramente matemática, porque não há muita interpretação. Como eu disse, você não precisava nem ler o enunciado, a menos da parte em que ele fala para você determinar o h em função de n. Mas toda a contextualização que ele te dá no enunciado é extremamente inútil. Você basicamente olharia para essa figura do espelho, constataria que ali você tem h sobre 2 para cima e para baixo, e que a sua função de análise é um log de x. Baseado nisso, você conseguiria encontrar o h em função de n, invocando essa variável auxiliar em que mais tarde seria escrita em função de n também, como nós demonstramos aqui. É isso, e nos vemos numa próxima.